Eu sou Ivanildo e sou da Caleta de São Miguel, desde pequeno que tenho o sonho de fazer uma faculdade em educação e quando apareceu a oportunidade, ingressei numa turma de licenciatura na FEER de Unicv e estou fazendo a minha licenciatura no curso de educação básica com especialidade em matemática. Está a ser uma experiência bastante boa porque aqui na FEER encontrei profissionais excelentes e também colegas bastante empenhados. Não perca esta oportunidade. Venha estudar na FEER porque aqui encontrarás a garantia para um futuro excelente.